A missão do Consultório da Língua para Jornalistas CLJ é melhorar as competências em língua portuguesa e em jornalismo aos profissionais de comunicação social, revisores, editores, assessores de imprensa e tradutores timorenses. Para aprofundarmos este assunto, acompanhe a entrevista de Miguel Taveiro ao coordenador do CLJ, professor José Monteiro. Muito obrigado, apresenta Dora no estúdio. Boa noite, telespectadores da Rádio e Televisão do Timor-Leste. Hoje é nosso privilégio contar com a presença do coordenador do Consultório da Língua para Jornalistas, CLJ, o professor José Monteiro. Bem-vindo, professor José Monteiro. Obrigado por ter vindo à TATL. Obrigado, Bill. Eu que agradeço o convite feito. Obrigado. Professor, comecemos por falar da missão e objetivos do Consultório da Língua para Jornalistas. Qual é a missão do Consultório da Língua para Jornalistas? A missão do projeto Consultório da Língua para Jornalistas é melhorar as competências da língua portuguesa e também de jornalismo a todos os jornalistas timorenses, mas também aos profissionais do governo associados à comunicação. Assessores de imprensa, tradutores também. E quais são os principais objetivos do Consultório em termos de ensino de português aos jornalistas timorenses? Os principais objetivos, portanto, a nível geral, é capacitar todos os profissionais de comunicação social, sejam jornalistas ou os assessores da imprensa, tanto em português como também em jornalismo. Em termos gerais, em termos específicos, fomentar, portanto, o português por parte dos jornalistas, mas também melhorar a correção linguística dos conteúdos em língua portuguesa. E qual é a mais-valia do CLJ para um jovem jornalista timorensa que quer escrever notícias em português? A mais-valia, portanto, o projeto nasceu em 2016 e, antes de iniciar, antes de começar com as formações, primeiro o CLJ fez um estudo, um estudo profundo, exaustivo, baseado em inquéritos que foram realizados na altura, um corpo linguístico, que também foi realizado, assim como foram feitos vários inquéritos aos beneficiários, para que fossem detectados as necessidades reais dos jornalistas timorenses. E foi com esse estudo, que durou cerca de um ano, um ano e meio, que, com base nesse estudo, foram então elaborados, tanto os planos de formação, como também os manuais. Manuais específicos para jornalistas. Depois, mais tarde, já na segunda fase do projeto, fez-se outro estudo, igualmente profundo, no âmbito do jornalismo e fundamentos do jornalismo. E também foi com base nesse estudo que foram elaborados, também, os manuais específicos de fundamentos do jornalismo e de jornalismo. Portanto, isto é a formação mais técnica. E, portanto, só depois da elaboração dos manuais, é que o Celjote arrancou com as formações. É importante dizer que as formações são intensivos. O formando, o jornalista que faz o percurso formativo, começa desde o nível elementar, a 1, a 2, e percorre até chegar a um nível intermédio, o B2, e depois entra na fase mais avançada, que nós dominamos por cursos específicos para jornalistas em várias temáticas, tais como educação, justiça, saúde, economia, etc. E há um perfil geral de jornalista timorense que o Celjote privilegia. E qual é? E como entende? Bem, qualquer beneficiário, seja ele jornalista ou assessor, é bem-vindo. Acho que o segredo aqui tem a ver justamente com a forma como os cursos do Celjote estão organizados. Portanto, se antes da implementação do Celjote, o que existia a nível de cursos de formação para jornalistas eram cursos pontuais, com uma curta duração. Com a implementação do Celjote, não. São cursos intensivos. Cada nível de proficiência tem uma duração de 220 horas. e depois, passado esse percurso, até mais ou menos, até o formando para fazer cerca de 800 horas, é que vai depois também frequentar os cursos técnicos, que são os fundamentos do jornalismo e do jornalismo. Neste momento, apenas os ex-estagiários é que fizeram todo o percurso formativo, do princípio, até ao jornalismo. Que é o teu caso, Miguel. Foste um dos produtos do Celjote. E a ideia é que, mais tarde, todos os jornalistas que têm cerca de 700 a 800 horas, portanto fizeram um B2, B2+, possam também frequentar os cursos de fundamentos do jornalismo e do jornalismo. Essa é, será, portanto, na próxima fase iremos implementar. E como está a seu ver a atual colaboração do Celjote com média, públicos e privados? Temos mantido uma colaboração desde o início do projeto muito profícuo, porque trabalhámos diretamente com eles. Foi criado em 2000 e... No início de 2022 foram criadas várias secções de português nos principais órgãos de comunicação, nomeadamente aqui, a TATOLI, a GMN, o Timor Post, o Diligente e também aqui a Rádio Televisão, a RTTL. Só queria aqui destacar o facto do Diligente ter sido criado pelos próprios formandos do Celjote no início de 2023, que é, como é sabido, um órgão, único órgão, totalmente em língua portuguesa e que tem a particularidade de fornecer ferramentas essenciais para qualquer leitor que queira ler poder ver a explicação, a tradução para TATOLI das palavras, enfim, mais difíceis, não é? a questões mais pertinentes. Claro. E falhemos agora em termos mais práticos, por exemplo, em termos dos beneficiários e do impacto do Celjote no desenvolvimento da língua portuguesa junto das jornalistas. Como avalia o impacto do Celjote no desenvolvimento de competências linguísticas e na produção de textos jornalísticos em português pelos jornalistas timorens? o impacto? Bem, através dos números, não é? Portanto, desde 2016, desde o arranque do projeto até finais de 2023, o Celjote lecionou cerca de 15 mil horas de formação de língua portuguesa. De língua portuguesa. Também lecionou cerca de mil horas de formação de fundamentos de jornalismo e de jornalismo, nomeadamente aos ex-estagiários que fizeram todo o percurso de formação. A nível de textos, artigos escritos em língua portuguesa, o Celjote apoiou cerca de 2016 até agora, até finais de 2023, apoiou cerca de 26 mil artigos em língua portuguesa. Quando falam em artigos, falo, obviamente, em notícias, reportagens... Os textos jornalísticos. Sim, perfis, cerca de 26 mil. E é visível que hoje, e ao contrário de antes de 2016, escreve-se muito melhor, há mais e melhor português, há mais e melhor informação em língua portuguesa nas redações, nos principais órgãos da comunicação social. Isso também é fruto de um trabalho de equipa. Cada secção de português, por exemplo, aqui a RTTL, uma equipa numerosa, composta por 10 ou 11 elementos, é apoiado por um formador da língua portuguesa, neste caso, neste momento, com dois, assim como a TATOLI, a GEMIAN, o próprio diligente e o Timor Post. A informação que é produzida diariamente é apoiada por esta equipa, composta pelos revisores linguísticas nacionais, revisores timorenses, que são formados pelo CLJ e que apoiam na publicação, na revisão dos textos, mas também com apoio dos formadores da língua portuguesa e também formadores de jornalismo. Todos os jornalistas que trabalham nas secções de português são avaliados diariamente e o formador posteriormente depois transmite o feedback ao responsável de cada redação. porque o CLJ recusa-se a corrigir, a rever os textos, as notícias, a edição. Recusa-se. O CLJ tem como objetivo é formar e, portanto, todos os jornalistas são acompanhados, cada notícia é acompanhado com o formando, seja na produção de textos, seja na edição, porque nós queremos que eles melhorem no dia a dia. e, portanto, é um trabalho árduo, difícil, exigente, portanto, exige tempo, porque a escrita jornalística é muito complexa, é obrigar o formando a escrever qualquer temática, seja justiça, educação, economia, em língua portuguesa. Mesmo para nós, falantes de língua materna, não é fácil. Estou-me a lembrar das finanças públicas, da economia, da justiça. E, portanto, exige tempo, exige trabalho por parte de todos. E, professor, pelo menos desde a sua existência, de 2016, até a presente data, quantos beneficiários? Portanto, até a data foram os que melhoraram as competências na língua portuguesa, jornalistas e profissionais do governo, cerca de 300. São 282, salvo o erro. Sendo que 171 são jornalistas e os restantes, cerca de 80, pessoas de imprensa, ou tradutores. Professor, quais são os principais desafios que o CLJ tem enfrentado no ensino do português às jornalistas timorense? Bem, os desafios é o dia-a-dia. Como se sabe, eu costumo dizer aos jornalistas que, para aqueles que não trabalham com português no dia-a-dia, portanto, não estão, não integram as secções de português, costumo dizer, costumo dizer que o frequentar o português é-lhes útil para depois escrever bem em teto. Eu recordo que, antes da implementação do CLJ, o timorense, o jornalista, recorria ao português, aos empréstimos portugueses, mas de forma incorreta e havia muitos erros. Olhando agora, é bem visível que cometem menos erros na escrita em teto e também recorrem a um melhor uso dos empréstimos de português. Isso é evidente. Por causa de aprender português. Quem sabe português melhor para descrever bem em teto. Exatamente. Além disso, é importante dizer que muitas documentações, a própria documentação vem em língua portuguesa e, portanto, eles precisam do português para poderem interpretar o que lá está escrito. E também as próprias fontes. Quando se entrevistam fontes que falam em português, também necessitam do português. Portanto, mesmo para aqueles que não trabalham nas secções de português, necessitam do português para escreverem melhor em teto. Claro. Professor, o CLJ tem colaborado com outras organizações ou instituições para atingir os objetivos? Se sim, em caso firmativo, quem e de que forma? Sim. Trabalhamos já, colaboramos com o PFM1, um projeto que já concluiu, já não está em timor, mas colaboramos com eles na produção ou na criação de vários cursos. Também com o SEMJORG, disponibilizaram, dinamizaram alguns cursos no qual vários formandos, estou-me a lembrar dos estagiários, puderam frequentar esses cursos áreas específicas, não é? Estou-me a lembrar das finanças públicas. Finanças públicas. E, portanto, foi bastante produtivo e intencionamos continuar colaborando com outras instituições num futuro mais próximo. E, por último, o futuro. Sabemos que o consultório da língua para jornalistas está no último ano da sua segunda fase. Sim. Como estão a decorrer as negociações com o governo timorense para a continuidade do projeto? Pois, está a decorrer as negociações neste momento, está a ser desenhado o documento de projeto para a fase 13 e queremos dar continuidade tanto da parte do governo timorense já manifestou o interesse em dar continuidade ao projeto porque o objetivo, o grande objetivo do CLJ é os jornalistas timorenses não precisarem mais tarde do apoio dos formadores internacionais e, por isso, é preciso cimentar o apoio que é dado atualmente nas redações dos principais órgãos de comunicação social bem como os formandos que até agora só frequentaram só têm o nível de proficiência A1 ou B1 e, portanto, precisam de continuarem o seu percurso formativo. Claro. Quais são as ambições futuras do CLJ para continuar a apoiar os jornalistas timorenses? mais novos jornalistas, mais novos jornalistas, já formados ou especializou-se em algumas áreas? Como eu lhe disse anteriormente, o objetivo na próxima etapa será arrancar com a formação técnica, formação técnica. Isto é, de fundamentos do jornalismo e do jornalismo para os jornalistas timorenses e também os profissionais do governo. Formação técnica para os já formados, não é? Sim, portanto, tem razão. Ou seja, só poderão começar a frequentar o curso técnico depois de terem cerca de 700 horas de formação em língua portuguesa, ou seja, depois de passar, fazer todo o percurso desde o A1 até B2+, ou português específico para jornalismo. Ao chegarem a esse patamar, ao prefazer cerca de 700 horas, é que está em condições de, então, frequentar esta formação técnica. É isso que queremos implementar na próxima fase. Por outro lado, reforçar a produção de conteúdos informativos na língua portuguesa nas várias secções de português presentes nos diversos órgãos da comunicação social. E, professor, por último, como é que espera que o CLJ evolua e cresça nos próximos anos? Pois, a ver, vamos. Esperemos que possamos dar continuidade ao apoio, como eu disse anteriormente, quer nas redacções, quer na formação em contexto de sala de aula a todos os beneficiários. Então, muito obrigado, professor José, por ter vindo a deputada. Obrigado, público. E assim, chegamos ao fim desta entrevista com o coordenador do consultório da Língua para Jornalistas, professor José Monteiro. Ao longo desta conversa, ficou claro o seu empenho em promover a aprendizagem do português e em capacitar os jornalistas timorenses para contarem as histórias do seu país com rigor, objetividade e pluralismo. Mais uma vez, obrigado, professor José Monteiro, por partilhar conosco a sua visão, a sua paixão e o seu trabalho. Muito obrigado. E obrigado também aos telespectadores que acompanharam a conversa até a fim. E devolvo agora a palavra ao apresentador no estúdio para continuar com outras palavras. Se você gostou de informações factuais e não atuais, se você gostou, inscreva-se e clique no canal RTTL e clique no botão de notificação para o comentário para a mídia social Siraceluk.